DJ Rio do Marley O Fenomenal na sequência 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 Chega aí em casa e a gente vai ter uma conversinha, viu? Ô mulher brava Só um pouquinho Chama o Marcon Isso é forró, DNA É sucesso e é moral E amanhã você não interessa e você não está E saiu pelas ruas a te procurar Te mando mensagem no seu celular Cadê seu celular? Cadê? Mas você não responde olhando as Será que você já está com o lugar? Qual a desculpa que vai me dar? Oi meu amorzinho Eu estava no barzinho Tomando cervejinha Com a galera novelinha E a galera daqui só curte ferinha Tomando uísque e muita caipirinha E a mulherada São todas amigas Porque meu amor Você só liga e briga Sempre são as só desculpas que você me dá Eu já estou cansado disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar uma vez em casa Feito uma bandida Feito uma bandida Chega aí em casa A gente vai ter uma conversa, viu? Deixa comigo Eu vou explicar tudo direitinho Pois é, viu? Tirando o celular do bolso E me dando, viu? Chama a maconha nas teclas Até assim você não está Saiu pelas ruas a te procurar Te mando mensagem no seu celular Cadê seu celular? Cadê? Mas você não responde onde andar Será que você já está com outras? Qual a desculpa que vai me dar? Oi, meu amorzinho Oi? Eu estava no barzinho Tomando cervejinha Com a galera da velhinha E a galera daqui Só curte o ferinha Tomando uísque E muita caipirinha E a mulherada São todas amiga Porque, meu amor Você só liga e briga Sempre sou É só desculpas Que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais Sem um compromisso Você só quer Curtir a vida E me deixar Eu já estou cansado E me deixandoIE Perdoa o amor Ah, ah, ah Forra a DNA Direto ao seu coração Segura a marcora aí nos teclados Vim aqui me despedir Eu vou embora pra São Paulo Eu vou deixando a Bahia Vou em busca de trabalho Meu amor, eu só lamento Eu só queria te levar comigo Mas não vai ser possível De São Paulo eu te ligo Vou desembarcar no Tietê Com saudade de você Da família e dos amigos O busão já tá na Fernão Dias E o motorista anuncia São Paulo estou chegando Vou desembarcar no Tietê Com saudade de você Da família e dos amigos O busão já tá na Fernão Dias E o motorista anuncia São Paulo estou chegando Você for roderia Direto ao seu coração Olha, eu vim aqui me despedir Eu vou embora pra São Paulo Eu vou deixando a Bahia Vou em busca de trabalho Meu amor, eu só lamento Eu só queria te levar comigo Mas não vai ser possível De São Paulo eu te ligo Vou desembarcar no Tietê Com saudade de você Da família e dos amigos O busão já tá na Fernão Dias E o motorista anuncia E o motorista anuncia São Paulo estou chegando Vou desembarcar no Tietê Com saudade de você Da família e dos amigos O busão já tá na Fernão Dias E o motorista anuncia São Paulo estou chegando E o busão já tá na Fernão Dias E o busão já tá na Fernão Dias E o busão já tá na Fernão Dias Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e o coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retrato, espada, tudo quebrado É o que tá tendo Pedazes de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retrato, esquadro, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, dê seu recado Após o sinal, dê seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, dê seu recado Após o sinal, dê seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Eu escuto quando ligo pra ela Eu escuto quando ligo pra ela É o piseiro apaixonado do forró DNA Chama, menino Só você O meu coração querer Já me envolvi com outras mais Não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta-me Volta beber Volta neném Se não for você Não vai ser Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta beber Volta neném Se não for você Não vai ser Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você não vai ser ninguém Chama a Marconi nos teclados Isso é forró DNA Só você, o meu coração quer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai Eu tô com saudade, aquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai Eu tô com saudade, aquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Pode espalhar que explodiu, bebê Forró DNA é sucesso e é moral Forró DNA é sucesso e é moral Eu tava lá na vila jogando meu futebol E aí a partida empatou Jogo duro, desempate demorou Eu esqueci de avisar o meu amor Cheguei em casa, a mulher tava valente Feito uma fera amarrada Falei pra ela, meu amor Foi a partida que empatou Não fique brava, meu amor Não fique brava Nem vem com esse papo de partida Que jogou esse lance e não cola Sinto de longe o cheiro de rapariga E você tava jogando Eu não sei qual foi a bola Nem vem com esse papo de partida Que jogou esse lance e não cola Sinto de longe o cheiro de rapariga E você tava jogando Eu já sei qual foi a bola Ô mulher silhuenta, tava só no futebol Eu sei, eu vou a bola Eu tava lá na vila jogando meu futebol E aí a partida empatou Jogo duro, desempate demorou Eu esqueci de avisar o meu amor Cheguei em casa, a mulher tava valente Feito uma fera amarrada Falei pra ela, meu amor Foi a partida que empatou Não fique brava, meu amor Não fique brava Nem vem com esse papo de partida Que jogou esse lance e não cola Sinto de longe o cheiro de rapariga E você tava jogando Eu já sei qual foi a bola Nem vem com esse papo de partida Que jogou esse lance e não cola Sinto de longe o cheiro de rapariga E você tava jogando Eu já sei qual foi a bola Isso é forró BNA Direto no seu coração Segura a dênis, show Segura a rosa, show O que é a bola Forró de Ilha, é sucesso e é moral Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela, mãos dadas Comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acaba Pode deixar que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar um arranhãozinho nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz um love com você Que não é só ela que faz um love com você Eu vou deixar um arranhãozinho nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz um love com você Que não é só ela que faz um love com você Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela, nos dadas, comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acaba Pode deixar que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz um love com você Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz um love com você Que não é só eu, depois eu vou vir com você Forró DNA é sucesso e é moral Que não é só eu, depois eu vou vir com você Eu não consigo mais dormir, eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim, porque uma parte está aqui A outra fico com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Volta, estou tão sozinho E se for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega, enrola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho E se for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega, enrola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar O mesmo dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir, eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim, porque uma parte está aqui A outra fico com você A outra fico com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega, enrola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, volta, volta Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega, enrola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Forra BNA Um abraço pra galera da Bahia É show, papai É show, papai É show, papai É show, papai Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Isso é forró DNA É sucesso e é moral Chama, papai Quem tá achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô revertendo a situação, quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração, vai Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Isso é forró DNA, meu filho Chama, Marcon Música Música Ela tem horário pra chegar nessa balada Sempre sozinha, nunca acompanhada Ela vem chegando e chamando minha atenção Chamou ela pra beijar Ela fica louca, louca, louca Tô na balada, eu quero me divertir Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar Tô na balada, eu quero me divertir Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar Tô na balada, eu quero me divertir Vamos junto meu brother Segura o marcone nas teclas Isso é forró DNA É sucesso e é moral Tio no no, tio no no, tio no 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 Iei, ia, ia, ia Tio no no, tio no no, tio no 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 Iei, ia, 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 ia Ela tem horário pra chegar essa balada Sempre sozinha, nunca acompanhada Ela vem chegando e chamando minha atenção Chamou ela pra beijar Ela fica louca, louca, louca Tô na balada, eu quero me divertir Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar Tô na balada, eu quero me divertir Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar Tu não, não, tu não, não, tu não, não, não Tu não, não, tu não, 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 não E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí.